Sérgio Moro volta ao Brasil. Conhecido por encerrar os seus compromissos antes do término deles, foi assim, como juiz federal, saiu abrindo mão da aposentadoria. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, rompeu com o governo Bolsonaro um ano e quatro meses após assumir a pasta. E agora assina destrato com a consultoria Álvares e Marçal. Queria vencer aí o contrato, sabe quando? Em 31 de outubro de 2022. O desafeto de Lula, o que chega a ser um elogio a Moro, pode ser sua pedra no sapato nas próximas eleições. Diferente de Bolsonaro, que foi acusado por ele de interferir na Polícia Federal, não conseguiu comprovar a denúncia. Já com Lula, vimos a descondenação de um réu. É isso mesmo, descondenação de um réu. Por quê? O STF considerou que o então juiz Moro foi parcial na condução dos processos e anulou suas sentenças contra Lula, o que devolveu os direitos políticos ao petista. O Podemos é o partido escolhido por Sérgio Moro para entrar com os dois pés na política. Sua filiação já é esperada para o dia 10 de novembro e a legenda está passando o pente fino nos diretórios. Isso com a intenção de fortalecer o seu candidato à presidência da República. Agora, seria prudente o partido ouvir as ruas. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, para quase 60% dos eleitores, Moro não deveria concorrer ao Planalto. Para o Poder Data, o ex-juiz aparece em terceiro lugar com 8% das intenções de votos bem distante de Bolsonaro e Lula. Já para os admiradores de Sérgio Moro, ele tem potencial para conquistar o disputado posto de terceira via. Façam suas apostas. A corrida presidencial já começou. Façam suas apostas. A corrida presidencial já começou.